Eu nunca tive dúvidas sobre suas habilidades, Commencio. Exatamente. Closing counters Uma vez por turno, nossa, mas gasta 40 Pega o shredder que você tem aí pra tirar a armada E o zoom, vamos colocar pra ele Se você fizer pelo menos uma morte durante o seu turno, automaticamente faça runkerdown É interessante Death from above também, quick zap Se você tem work for over, você tem nude Não, pega isso aqui, vai, a granada perfura mais dois pontos de armadura E tira um ponto de armadura Muito bom Primeiro contato com os loches aí, sobrevivemos É o que importa Com esse dinheiro que eu peguei Bufar os médicos Mais 100% de experiência ganhada por mortes Esse aqui é interessante, viu 150 precisa E o do bleed out ali também, né, que nunca sabe Eu estou feliz de ver que o nosso esforço interesse ganhado como esperamos O que temos agora aí, o cardápio Roubar corpos Ganhar 6 de hacking Mais um de vida Formar um Bound Vamos formar um Bound Cadê a galera do Psycle que não tem Bound ainda Porque o outro cara está ferido dos colegas de vocês Estão fazendo uma promissão tão cedo Pode ser o vermelho do Psycle e o rosa Que não tem Bound Covert é a nossa especialidade Vamos só esperar que os seus amigos Põe a engenharia para acelerar o processo Tudo bem que tem vezes que eu acho que é um vídeo Eu tenho que topuar 10 segundos e aparece o chat Aí é foda O cara achar que minha live é vídeo é complicado Assim, vai ser vídeo um dia, de fato Hoje não é, não A menos que você esteja assistindo esse vídeo hoje O que você está assistindo Comandante, estamos fazendo progressão Deixando essa coisa de volta Mas não foi bonito Nossos soldados completamente desabaram essa unidade no peito. O que estamos ouvindo é apenas um produto de impulso elétricos. Eu te assuro, está bem perto do ponto de sentir... hate. Eu vou pegar a sua palavra, doctor. Essas são co-ordinadas. Co-ordinadas de volta. Eu acho que temos um ponto de origem. Bem, parte do que. Outro. 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 A unidade está tentando bloquear mais um acesso. Isso não é tudo que está fazendo. Estou perdendo o dados que já está decryptando. Quase lá. Só um ajustamento mais. Olhe o dados. Está acessando o corpo de poder. Estou perdendo a minha segurança. Estou aumentando o nível de poder. Digan, despegue a conexão! Aí! Quebrou a sala que eu demorei 30 dias para fazer. Parabéns! Despegue a conexão! Algum tipo de protocolo de segurança seguro que eu imagine. O Codex devem ter intencionalmente despegue o interface para impedir qualquer coisa mais de informação. Mas ainda, eu acredito que eu estava um passo atrás. Isso é uma enorme quantidade de dados. Sim. E eu esperava que pode levar algum tempo para decifir. Devemos começar. Eu não acho que poderíamos fazer isso novamente. Eu vou continuar com a pesquisa necessária e preparação. Com a sua aprovação, claro, comandante. Eu também sugere que olhamos essas coordenadas. Isso é se eu puder reconstruir o dados que perdemos no transferro. Eu só espero que isso tenha valido. Ah, está com dose de alienígena, minha filha. Seu pai morreu na guerra, mano. E está com dó dos caras. Vixe, calma aí que é um texto gigante. Alguém fala a mesma coisa? Tá, deixa ele terminar de falar aí que eu rolei. Alguém mais? Não, beleza. O próprio códex é uma entidade notável. É muito além de nossas expectativas sobre o que um organismo biológico senciente poderia ou não deveria ser. Nossa exposição limitada a ele deixa uma série de questões em aberto. Como parece se transformar ou sair do nosso espectro visível, sem dúvida será um espécimen difícil de estudar. De qualquer forma, nossas tropas conseguiram recuperar o que só pode ser descrito como o cérebro do códex. Uma unidade central de processamento que abrange armazenamento de dados, comunicações, controle tático, além de uma série de outras funções que ainda precisamos identificar. Com a Shadow Chamber no lugar, Shane e eu conduzimos uma série completa, embora difícil de experimentos para desvendar os mistérios do dispositivo. Através de uma série de exposições de alta frequência, conseguimos forçar o códex a se revelar, além dos limites do cérebro. Shane expressou várias preocupações sobre o bem-estar do códex, pois parecia estar respondendo e até resistindo aos nossos esforços para descriptografar os dados e acessar a rede AdWitch. Eu garantia a ela que qualquer indicação de dor ou intolerância ativa em nossos testes era apenas um subproduto do procedimento. Antes que o códex se destruísse, junto com a nossa área de contenção, conseguimos recuperar um subconjunto dos dados contendo o que parece ser um conjunto de coordenadas do mapa. Levará mais tempo para trabalhar com os fragmentos restantes, mas nesse meio tempo temos caminho a seguir. Beleza, Taiga. Ok, espadas vórtex, agora sei lá porquê. Então eu quero pesquisar Piscionics. Nossa, ta longe o negócio viu. Rapaz. O que me quebrou, é que um ta para um lado e o outro ta para o outro. Um ta lá na África e o outro ta aqui na Austrália velho. Se eu for para esse da África, eu teria que contatar aqui, aqui e aqui para chegar lá né. Ou se eu estivesse para cá, poderia subir para cá, para cá e para cá. Sei lá velho. Eu vou esperar liberar mais uma região antes de tentar ir para outro lugar. Opa, apareceu gente nova. Apareceu o Ranger Preto do filme. Perfeito. Apareceu o Shadow. E esse aqui sinceramente eu não sei quem que é. Eu acho que é a Sombra. Deixa eu ver. Eu não gosto, mas eu estou procurando um outro set de coordenadores que estão dentro de aqui. Eu fiz isso antes e eu não gostei de fazer isso. Eu não sei se eu não gostei de fazer isso. Eu não gostei de fazer isso antes. Os aliens podem estar colocando um avião. Por isso, por tudo que sabemos. Eu não gosto, mas eu vou procurar um outro set de coordenadores que estão indo para uma luta. Eu tenho que colocar vocês no devido esquadrão. Filme. A rosa. Aqui, vermelho. Na vermelha eu fiz rosa. Tirei todo mundo que estava aqui. Gênio. Tá. Tá faltando aparecer só a Ranger amarela eu acho agora. Que são cinco no filme. Tá. Overwatch. Coloca. Cadê, cadê, cadê? Cadê? A Sombra. E o Shadow, o PHB. Eu não tenho os quadrinhos da polícia porque não tem a roupa da polícia dos Rangers, infelizmente. Eu não sei qual que poderia colocar ele. Alguém tem alguma sugestão? Talvez o da SWAT, já que polícia, SWAT, né? Será que serve? Vamos ver se combina, gente. Eu não tenho roupa de Rangers da polícia, mas eu tenho a roupa da SWAT. Que é a polícia também, inclusive. Faz sentido? Então beleza. Vai ser aqui. Tem uma galeria sem esquadrão ainda. O SWAT, que pode colocar no meu. Porque eu tirei o soldado de 76. Ahn... O Malcolm. Essa galera que está cuidando de base, então não precisa ter esquadrão nenhum. Beleza. Mano, essa templara não quer me largar, velho. Ela gamou 100% em mim. Essas munições se fraturam em microfragmentos de League Alienígena no Impacto. Garantindo mais 10% de chance crítica e mais um de dodo extra em acertos críticos. Tá. Tá. Ok. Ok. Vim pra cá. Cara, eu precisava recrutar mais esse Skirmisher e mais galera de Templara pra vir os outros 2 range que faltam. Mas tá difícil. Comandante, nossa Facilita de Ring está atualmente à idade. Se nós tivéssemos os soldados para armar, nós deveríamos deploiá-los em uma ação covarde com a resistência. A Bound já foi feita, pelo visto. Perfeito. Eu poderia treinar os Rangers que chegaram agora pra uma classe específica. Eu já marquei, na verdade, esses dois aqui pra ter uma classe específica. Não sei se eu colocaria uma pra esse aqui. Deixa eu ver como é que tá esse padrão do filme. Pra ver qual classe que tá faltando. Aí, dependendo, eu posso colocar pra preencher. A gente tem Granadeiro, a gente tem Sniper e temos Médico. Como é que tá a sua mira, Ronan? 72 é uma mira boa pra ser um Ranger. Não é considerando que seja um Ranger pela roupa, né? Mas poderia ser um Ranger da sua classe. Se você quiser saber qual que é a classe certa, a classe repetida. O alienado certamente nos mantém no movimento, uma ou outra. Eu acho que é a segunda Tá Lightning Strike Não Pô, esse aqui é muito bom também Infiltrações táticas Infiltrações de esquadrões de 6 a 7 soldados Vai levar menos tempo Isso aqui é muito bom, cara Às vezes a gente precisa mandar um esquadrão grande E se não der pra mandar A gente se fode Tá, o que eu posso pedir fazer aqui agora Mano, como é que a recruta mais Reaper Mais Skrull Não tá parecendo nenhuma missão deles Poxa Tá, eu vou mandar a galera no Psyche Pra fazer a missão Porque como A gente já voltou a galera lá Ah não, o Nery tá machucado Então dá pra vocês fazerem a parada pra mim aqui Manda o vermelho pro preto Porque eles tem Bound E alguém pra pegar XP de tabela aqui Pode ser a Sombra Porque o Overwatch acabou de ir pra missão Ok, o supply do golpe tá chegando em 5 dias Não sei por que tem uns caras que não dá pra trocar a ação deles aqui Zero dias, zero horas Vai dar bom demais a sacrificação aqui, viu Rapaz, vai dar uma missão decente Depois de examinar cuidadosamente os meios dos alienígenas de conter e manipular a energia psionica Acho que temos uma boa chance de encontrarmos candidatos fiáveis suficientes para entrar em serviço como agentes Psy No entanto, com as capacidades psionicas avançadas que vimos em várias espécies exóticas no tipo de batalha Pode não ser suficiente Em preparação para essa nova classe, os soldados usei o chip que extraia do comandante para estudar a tecnologia necessária Para concentrar e desviar a energia psionica Como resultado, desenvolvi um amplificador psionico capaz de concentrar e melhorar a energia psionica que ensinamos a usar Embora os possíveis efeitos colaterais sejam muitos, prevejo a possibilidade de que nossos soldados possam elevar seus novos poderes além do que consideramos seguros Taiga Tá E Battle Armor tá inspirada, então...vamo Eu vou começar a nossa pesquisa imediatamente Ah, o problema é que eu vou ter que tirar essa Relay Eu espero que eu vou até conseguir manter a energia, velho Eu acho que mantém A Psy Lab gasta 3 e a Defensa Matrix gasta 1 só Então ta de boa, vamo fazer o Psy Lab aqui E lá só vai todo meu dinheirinho Se eu precisar de mais energia eu vou me fudir Eu acho que o pai estaria orgulhoso do que estamos fazendo aqui Por primeira vez em um tempo, nós somos realmente uma perda aos alienígenas e eles sabem Tá, não tem ninguém que roubar nosso dinheiro Eu acho que todas aquelas pessoas na colônia lembrem o que estamos lutando Meu pai não morreram Meu pai não morreu, então nós pudermos tornar uma raça de cairos de testes para os alienígenas que se ativerem Nós apenas temos que ter atenção das pessoas Tem uma energia de mitigação que vem para você agora, Commander? Eu tive grandes esperanças para a resistência sob a sua liderança, Commander E você tem feito você mesmo Os cairos de testes são seus Psy Label chega, para de aparecer na minha frente cara Eu já não aguento mais Tem cinquenta cor de Ranger para aparecer E só vem esse cara Cacete Eu vou ter que ir né Eu tô puto É a única recompensa O cara quebrou o game apenas Vou mandar SWAT para pegar ele Eu só tenho dinheiro para fazer absolutamente tudo Nice Você tem oitenta de mira? Você Vamos botar no que tem oitenta de mira O canhão laser que eu tenho aqui está disponível Para vocês que são shinobi É bom se usarem essas armaduras mais pesadinhas né Vamos ver essa arma como é que ela é E do Halo também Vamos ver essa arma que eu tenho medo de usar Não gosto não Ganhou da SMG lá Você também é um cara importante Então não pode perder muita vida É como estamos aqui Dois magic kits Todo mundo quer uma devida armadura Tá bom Vai lá esperando SWAT Vamos resgatar esse cara pela quarta vez E ver se ele para de ser capturado né velho O cara simplesmente não desiste velho O cara simplesmente não desiste velho O cara simplesmente não desiste velho Eu acho que se isso funcionou Mas drone Tá Peraí que a sombra subiu de level Eu coloquei para ser especialista né Porque como ela é hacker É o que faz sentido Agora ela hackei com a mão no Overwatch Não com o drone Mas é o que combina né Muitas das nossas novas recrutas nunca trabalham em próximos quartos Como o Avenger Antes da guerra Talvez tínhamos tempo para treinamento Mas agora A gente tem que ver que a gente vai continuar Agora falta aparecer o Batiste A Widow e o McCrudden Não sei se vão aparecer Porque eles já apareceram como engenheiros né Então é uma bugada foda Não sei se vão aparecer aqui Vou esperar para ver A missão já esclareceu E agora Temos que atingir em novas formas Para destruir seus esforços Essa reaper aqui Só pegar um supply É o único lugar que ele combina né Infeliz, já que não tem a roupa dos rangers policiais Liberation Especialista Gaston Morrow Eu fiz algum especialista? Não O único especialista que eu lembro de ter feito é a sombra Então Não sei quem é você E um dia para resgatar você não dá Também né Minha feritão São muito aí Nove dias eu gosto Nove dias Aí podemos conversar né Quem que eu quero mandar aqui nessa belezinha? Os rangers do filme estão disponíveis Mas essa missão é muito correria né Acho que vou mandar os spaces velho Como é que tá armadura de vocês aqui tem que melhorar também né Deixa eu ver Bom, vocês que estão mais na parte de frente É bom vocês terem armadura Calma jovens, serão gastos Calma Vim aqui Calma jovens Com um Aqui tem outro Zenfone Técnical que eu me lembro Tem aqui Outro Trick Aí para os especialistas eu posso colocar aquela munição... Ah, não fiz aquela lá ainda, a head screen. Acho que tem uma sniper abandonada laser aqui. Será que é a minha que eu fui para a missão mesmo? Eu acho que é a minha. Ahn... Tem duas lenças que estavam sem uso aqui. Mas, na verdade, espera aí que... Hum... Tem uma sniper que eu deixei com melhoria se tirar. Essa? Não. Pô, eu peguei um scope avançado na base. Muito legal. Elite Suppressor... Por que não? E aqui... Advanced Suppressor. Acho que é isso. Tô levando aqui dois magic hits. Coloquei a armadura no pessoalzinho já. Então vocês estão bons pra ir. Vambora. 5 dias... Estrela de suprimentos também dos caras. Vamos lá. Estrela de suprimentos é sempre bacana. E eu não gastei os pontos. Eu esqueço essa porra. Quem que eu posso mandar aqui, velho? Mas quando eu tenho o quantum, é bom que a quantidade deles é pequena pra isso. Ahn... Pra eu mandar o Morphin, eu vou comprar aquela melhoria de... Inventurações com Esquadrão maior. De 6 a 8, né? É reduzida. Porque senão vocês não vão conseguir ir pra lugar nenhum, velho. Aí fica complicado. Ahn... Vamos mandar o Overwatch aqui. Esse aqui ainda tem... Ahn... Que armadura... Eu acho que eu poderia colocar só pra Tracer, velho. Porque vai estar na linha de frente, né? É a posição na Tracer que aqui eu já tenho duas armaduras já rolando. Eu ainda tenho um laser rifle que você pode usar aqui. Tá... Pontos... Pra quem que eu posso fazer? Deixa eu ver os pontos pra Tracer. Eu queria deixar ela bem... Bolada, né? Ahn... Agora a gente pode colocar essa aqui também, né? Hum... Esqueci esse detalhe. Mobilidade é bom, afinal ela é uma personagem rápida. É feita pra ser rápida. Eu acho que eu vou colocar o de mobilidade mesmo. O soldado 76, eu vi, olha aqui, é perfeito pra ele. Que é esse daqui. Gainha mais 15 pontos de defesa e 1 ponto de armadura quando tiver em Overwatch. Porque quando a gente dá teste com ele, ele ativa o Overwatch instantaneamente, né? Então, esse aqui pra ele vai ser maravilhoso. Aqui tem que ser uma coisa que melhore seu hack, hein? No caso, não temos nada que melhore hack, hein? Pelo menos eu ter pegado muita coisa no jogo aí. Jamais. Então, deixa. Dá pra melhorar o Bastion com um negócio desse? Não dá. E aí, pontos de habilidade agora. Deixa eu ver, antes que eu esqueça. Eita. Pra ela não tem nenhum bom pra pegar, vendo? Se os explosivos dão um dano maior a cover e coisa no campo de batalha. Cando um dano maior a cover. O block war on, não? O dano maior a cover. Dá pra Serie B. Um bloqueamento com sua arma é bom. Mas, acho que provavelmente vou pegar a sua ST aí mesmo que você pegou agora, já tá ótimo pra mim. Você. Mais um de HP. Esse HP é relativamente baixo, de fato. Não vou mentir. Você não teve muita sorte nessa rolagem de HP Eu vou até colocar essa preta pra você E acho que é isso, pode ir gente Só colocar mais um medkit aqui A gente está na piscina, 5x5 Os soldados agora podem começar a treinar como agentes PSY Novo espaço de equipa disponível, treinar os soldados como agentes PSY Novo espaço de equipa disponível, diminui o tempo de treinamento Vamos ver a instalação Beleza Beleza Estou precisando de cientistas aqui Deixa eu comprar antes que eu gaste esse dinheiro Aqui Essa bagaça Ué Ei, Commander Ah, eu não tenho um cara Pelo menos do Rank Major Então vai demorar um pouquinho pra liberar essa aqui Esse aqui de aumentar o bônus dos PCS parece interessante Vou pegar esse aqui Não sei o quanto que ele aumenta, mas Vamos ver né E aqui vamos fazer uma trilha de defesa Que eu falei que ia fazer A minha energia está no talo, amigos A minha energia está no talo, amigos Aqui no PSY Lab Aqui no PSY Não há nenhum recruto para a gente recrutar com o PSY Porque a pessoa não pode ter classe né Rosa Hunter Mano, é repetido Ivan Garcia, não lembro quem que é Ivan Garcia Você podia muito mostrar a foto pra mim né Não ia reclamar Eu fiz o meu melhor para ter os novos Recrutos prontos Para o que eles estão contra Mas Ter o comandante de volta É um grande conflito É um grande conflito Aaaaaaah Ele Finalmente Ele chegou Finalmente Deixe cara Não vou ter escolhido esse cara Parece que é uma vida já Porra Cadê o Machado Ionicon? Pera ai Pera ai Deixe ver Deixe ver Bom Mas eu ainda não sei como ele faz pra colocar a arma com a cor que ele é bilheteira Vamos lá para o sentimento de normalidade que eles ofereciam. Foi um erro. Você deveria ter conhecido melhor. Os aliens nunca teriam vindo aqui se eles queriam paz. Como eu disse, foi um erro. Um que eu espero atender por através das minhas esforças com XCOM. Eu não entendi até agora como esse cara colocou a cor do machado. Porque no mod tem o machado com a cor certa do jogo, velho. Mas eu não sei como que ele fez. Queria muito saber. Deixa eu dar uma olhada aqui de novo, pera aí. Marauder. Ghost template. Não sei que pô é essa. Calma aí, amiguinhos. Eu estou caçando a oficina para achar como é que eu faço para ficar com o machado igual ao do jogo. Não sei. Porque eu não sei. Ele, eu estou caçando o chão. Não sei o que eu faço com a cor interceptora. Não sei. Mas não sei o que eu faço com o machado. Melhoria de squad precisa do oficial e coronel, ou só coronel. Acho que é só dois, velho. Tem que ter um rank desse ou acima, basicamente. Por que o cara não põe o nome do mod com o nome da arma que eu quero, velho? Porque o mod existe, mas não tá com o nome do Marauder, aparentemente. Não é esse daqui, esse aqui é pôs sabre de luz bosta. Não é isso. Hum. até mandei perguntando se ele me responde ver qual que troca porque não existe eu tô caçando aqui esse aqui é esse daqui não, esquece só a roupa a roupa eu já tenho na moral é, eu não sei, vou ver se ele me responde depois eu coloco qualquer coisa porém a gente vai ficar com o machado que tá ali vai ser o jeito infelizmente por enquanto não tenho aí o machado com a cor certa para os alienígenas colocar armas mais pesadas ou mais delas normalmente significa ser maior e espécies mais pesadas para aumentar esse aqui no campo de batalha para as nossas necessidades nós temos que nos apoiar em algo mais prático começar trabalhando uma armadura de poder com assistência de poder e alguns protótipos do quais ao menos nós conseguimos providenciar para que nossas tropas possam trazer outra arma para a batalha combinando esses protótipos com as partes alienígenas que nós experimentamos previosamente a armadura deve ser capaz de ser tão durável quanto os protótipos predadores que a armadura que a gente fez anteriormente ok vamos fazer agora aqui deixa eu ver cara o Meka né faz tempo que eu... esses protótipos que a minha avaliação parece que completamente autonome capaz de atingir e atingir seleccionados sem externo verificação embora mesmo que eu trabalhei a inicial desassemblada eu totalmente tento shen em esse processo como sua protótipos muito me o meu próprio Boa, tá aprendendo dinheiro Olha, eu queria recrutar mais Galera de facção aqui, mas não chega Ninguém Conduzibilidade é uma boa Que agora eu estou gastando bastante O Trainerser tem que estar piscando Espera aí que eu já olho Vou trazer o Marauder Para ele ganhar XP comigo E deixa eu ver Quem mais Snake Eyes Vamos fazer o trabalho Não se preocupe, Commander O que eu posso fazer para você, Commander? Aqui Aqui é a outra que não me larga A Templara fica tudo em cima de mim O Cientista é uma boa também Mas vamos pegar primeiro A possibilidade que eu não tenho nem quem colocar aqui De negócio Ok Advent Guardia Ah é Vamos lá resgatar o cara pela quarta vez Vamos embora Malcom não desiste Não fui para o Brasil ainda não, Malcom Eu estou tentando salvar os Estados Unidos primeiro Já que a gente começou aqui É que no Long War Quanto mais região você Fazer contato Tem suas vantagens e desvantagens Por quê? Quanto mais região você fazer contato Mais dinheiro em teoria você vai ganhar Porém Vamos supor que eu tenha Sei lá Vinte soldados E eu tenho Quatro regiões Que eu estou explorando Essas quatro regiões Enquanto elas não forem liberadas Que é você fazer a Todas as missões Até você destruir o quartel general Dos caras no local Vai ficar pipocando missão E se você não fizer as missões Elas vão ficar aumentando a força dualmente na região E quanto mais vocês parecem ao pessoal Mais chance deles se fuderam no caminho Então é melhor você ir aos pouquinhos Vai expandindo aí Na moral Tudo bem que eles vão ficar mais fortes Quando a gente chegar nos outros lugares Mas quando a gente chegar lá e começar a fazer as missões A força deles vai cair Mas Se a gente puder evitar É melhor Ah, e aqui é a SWAT Vamos lá Então o PHB Se o PHB estiver de Lurk na live Vamos tentar Porque ele sempre está de Lurk É a primeira aparição do PHB Na calma do combate O PHB O cabelo hoje está uma beleza É o calor Estraga tudo É o calor Boca um encontro Eliminar todos os contatos hostiles Nossa posição está enmascarada Deve ter mais Um dos porcentes A gente vai lá pegar o carro Veio que ele está preso Quando a gente pegar o carro A gente vai acelerar o carro Vou mandar ele embora Vou mandar ele embora É, eu quero ver ele aparecer de novo É então Vou entregar para os alienígenas, tem uns caras aí Pode levar O sectoide andando de lado ali Logo o Michael Jackson virou o sectoide O cara mandou um passinho ali Andando 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 E o mesmo que possa ser minha pessoa Não quero descer ali porque o Multon está exatamente encostado na parede ali Não, a gente tem visão Não, essa missão está normal Bom, está extreminho light, a nossa posição aqui não está ruim não O medo é elas vai para puxar a gente Por isso que se eu fosse ativar um grupo eu preferia ativar só elas aqui primeiro Aí mata elas e depois a gente vai para os sectoides Posso clicar Deixa ele agora Deixa ele agora Ubicação confirmada Mas eu ainda tenho visão dos caras ali, não vai adiantar muita coisa Veja isso A gente só vai começar essa missão Sim Quem que ta com visão ainda? Você só? Eu vou partir Cara, Aria Supress eu não sei se daria muito bom não viu Não tem como dar Aria Supress também quando você ta Conceal, ai não adianta muita coisa Eu vou esportar com uma flash Pra ele não poder jogar grana na gente Esses dois aqui vão dar bala E os outros dois que eu tenho Na verdade você vai dar espadada E o outro provavelmente eu vou descer e dar um tiro de shot É isso, vambora SWAT! Atacar! SWAT! 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 99% Ainda não mata SWAT! 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 Se eu matasse pelo menos um, dá pra fazer aí uma espadada. Os acentuários não estão em alerta ali, então eles não viram a gente. Ai, não mata ele não, eu acabei de pegar ele. É, esse cara quer levar o nosso capitão aí. Vale, ok. Ok, o bolo dessa arma é legal, gostei. Ele está quase na atingida, mas o barulho é legal. Ok. Apenas no preço. Não tenho a atingida aqui. O que é isso? 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 Se você dizer assim. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok Acabou que nem precisava, mas beleza O press foi só uma garantia Eles estão em alerta máxima, estão invocando o zumbi de longe sem ver a gente Não é de boa O que há aí? Sim, está aqui Melhor assim? Melhor assim Melhor assim Mal registrado Melhor assim Melhor assim Melhor assim Melhor assim O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu tenho minuto para os meus municípios! Eu estou escravando! Pra dar Mind Control eles tem que estar vivos. Vamos ver se vai conseguir. Morto ou não dá Mind Control? Cara, a galera tá muito resistente em Mind Control nessa campanha. Eu achei incrível, velho. De verdade. Acho que a gente tomou, sei lá, dois na campanha até agora. Adelante! Eu preciso tirar a bagaça. A ver as estrelas. Eles têm um olho em mim. Talvez um futebol. Talvez. Adorei essa arma, queria uma versão melhorada dela, velho. Adoro eu vendo muito foto. Adoro? Adoro. Adoro. Aqui eu venho! Você quer mais? Você quer mais armadura? Vou tomar um tirambaço aqui, hein? Piu! Daí que eu sou uma armadura. Vamos lá! Vai aqui, né? Grande problema! Grande problema! Tem pra cá que eu preciso dar um reload. Eu acho que não tem mais ninguém. A gente matou muita gente. Eu tenho! Vamos fazer isso! Espero que valga a pena. Finalmente! Vamos fazer isso! Não, não tem mais ninguém. Eu acho que eu vou fazer isso. Eu acho que eu vou fazer isso. Vamos fazer isso agora! Vamos! Vamos! Eu não sei quantos de vocês existem, quantas realidades existem. E eu não salvo mais nenhuma. O cara tá achando que é o Kang, velho. Tem o... sei lá, velho. Ah, tomar no cu. E eu não salvo mais. Pode ser, mas... Pode ser mesmo assim. Pode ser mesmo assim, ah, se você não salvar esse cara aqui, o mundo vai acabar. Pode ver, deixa acabar. Ah, não dá, velho. Tá querendo muito atenção, velho. Aperte! 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 Vá para! Aperte! 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 Que irmão! Os caras têm 87 realidades! Parabéns! Não é irmão não! Está me sacaneando só isso assim! Ah, cara! Estou cansado de esperar por aí! Aperte! 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 Opa! Suprimido! Aperte! 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 Aperte!